Fado é canto peregrino Fado de ontem é saudade Fado de hoje é ansiedade O de amanhã é destino Nasce quando nasce a lua Morra o alvor matutino Vagueia de rua em rua Fado é canto peregrino Se recorda uma aventura Da risonha mocidade Se recorda uma aventura Da risonha mocidade É lembrança que perdura Fado de ontem é saudade É lembrança que perdura Fado de ontem é saudade Canto da alma perdida Pelos cantos da cidade É a mágoa da própria vida Fado de ontem é ansiedade Fado de ontem é saudade Amor que passou é fado O de amanhã é destino Fado de ontem é saudade Fado de ontem é saudade Fado de ontem é saudade